Hoje nós recebemos algo muito especial, nós acabamos de receber a nossa placa de 1 milhão do YouTube. Apesar de a gente ter alcançado esse número alguns meses atrás, a placa acabou de chegar hoje e a gente está super feliz. Alguns anos atrás a gente já tinha recebido a placa de 100 mil inscritos e hoje nós acabamos de receber essa placa de 1 milhão. Então nós vamos abrir junto, nós vamos mostrar para vocês, mas mais que importante que isso, a gente quer dizer para vocês o que significa essa placa de 1 milhão para a gente. Algumas curiosidades em relação à placa. Muita gente acha que no momento que alguém completa 100 mil inscritos ou completa 1 milhão de inscritos no YouTube, automaticamente o YouTube manda a placa para você. Mas não, você tem que entrar em contato com o YouTube, preencher os dados, atualizar o seu endereço para que alguém do YouTube possa mandar a placa para você. E ao longo dos anos a placa mudou bastante, porque quando nós começamos, lá 7 anos atrás, a placa de 100 mil era bem diferente, então a nossa placa de 100 mil é bem diferente. E a placa de 1 milhão também é muito diferente do que era lá no... lá 7 anos atrás. E outra curiosidade é que nós temos aqui a nossa placa de 1 milhão, mas nós não temos a placa de 100 mil, porque a placa de 100 mil ficou lá no Brasil. E aí quando a gente estava preenchendo os dados para pedir a placa de 1 milhão, tinha a opção de solicitar uma placa extra ou placas extras para dividir, para colocar em escritório ou para colocar em casa e tudo mais. E aí a gente falou, ah, vamos pedir a placa de 100 mil, né? Porque a nossa placa está lá no Brasil e é muito difícil a gente trazer. E uma placa de 100 mil inscritos, ela custa 150 dólares. Então imagina só quanto custa a placa de 1 milhão, porque a de 100 mil, ela deve ser praticamente a metade, não é? 1 milhão deve valer 10 vezes mais, deve valer 1.500 dólares. Então a gente não pode perder essa placa de forma alguma. Vamos abrir, só para ver como é aqui. Vamos abrindo juntos. Parece que ele é mais bonito do que a versão antiga. É, né? Eu acho. Pesada. Isso significa que a gente não vai colocar no motorhome, vai? Não, acho que essa aqui não dá para colocar na parede do motorhome. Sempre vem uma cartinha assinada pela CEO do YouTube, aqui dando os parabéns, né? Eles fazem algumas frases emocionais e... Mas é muito bacana para dizer que você é um vitorioso, né? Que dando os parabéns e tudo mais. Olha que bonita! Essa placa, para mim, ela representa muito mais do que 1 milhão de inscritos. Ela representa muita coisa, essa placa. Outra curiosidade é que você pode decidir o que você vai escrever na placa, né? Então nós, é claro, queríamos que essa placa representasse o nome Traveling Sherms. A gente poderia ter escolhido outro nome. Essa placa, ela representa a marca de 1 milhão de inscritos. Mas a verdade é que, para a gente, ela representa muito mais do que 1 milhão. Porque, ao longo desses 7 anos, a gente aprendeu muita coisa enquanto a gente tentava conquistar essa marca. É claro que a gente é muito feliz, né? E saber que em algum momento a gente conseguiu atingir mais, assim, de 1 milhão de pessoas, né? Que 1 milhão de pessoas, em algum determinado momento, foi impactado com o nosso conteúdo, né? E clicou lá no botãozinho para se inscrever e acompanhar o nosso canal e nossos vídeos. E isso é muito gratificante. Mas, mais que isso, a gente é muito feliz e ingrato, primeiro, em ter essa oportunidade de ter esse canal em comunicação com vocês. E poder transmitir todas essas experiências, né? Todos esses aprendizados, nosso crescimento durante os últimos 6 anos. Porque, apesar de ser um canal de viagem que a gente começou mostrando o nosso dia, dia a dia, nesses 6 anos que a gente conseguiu mostrar para vocês, foi o nosso crescimento. Tanto como pessoa, como profissional. Esse 1 milhão de pessoas que, em algum momento, decidiu se inscrever no canal, muitos deles, é claro que não conseguem nem mais visualizar o nosso conteúdo. Porque o YouTube acaba deixando de mostrar o conteúdo para algumas pessoas. Mas, ao contrário de que algumas pessoas pensam, em nenhum momento a gente se sente triste do nosso canal não ser distribuído para tantas pessoas. Porque, quando a gente começou, a gente mostrava um tipo de conteúdo. Depois, a gente começou a criar um outro tipo de conteúdo. E hoje, nós criamos outro tipo de conteúdo. Não porque, necessariamente, a gente decidiu fazer assim. Mas, porque a gente foi aprendendo e foi decidindo fazer as coisas diferentes. Essa placa aqui, ela representa para a gente liberdade justamente porque... Quando a gente começou, a gente achou que, no momento que a gente estivesse com uma audiência grande no YouTube, a gente teria liberdade. Mas, foi no momento, quando a gente tinha a maior audiência de todas que a gente teve no canal até então, foi o momento que a gente se sentiu mais preso e mais infeliz. Quando a gente começou, a gente nem sabia ao certo o que gravar, né? A gente só gravava exatamente aquilo que acontecia no nosso dia. Depois, o canal foi crescendo e a gente teve mais noção do que gravar e o que não gravar. Só que teve um momento que, justamente por conta do canal ter crescido tanto, e a gente dedicar tanta energia e tanta força para que o canal crescesse, foi o momento que a gente deixou de fazer aquilo que a gente gostava para fazer o que as pessoas pediam, né? Para mostrar o que as pessoas pediam. Então, no momento que o canal teve a maior audiência, era o momento que as pessoas queriam ver só a gente vivendo dentro do camper, na casinha que a gente tinha antes. E isso era muito frustrante, porque tinha momentos que eu e o Romulo falavam assim, nossa, a gente tem a sensação de que a gente está viajando o mundo, mas que se a gente estivesse com o carro estacionado dentro da garagem, e mostrasse só o que está rolando aqui dentro do carro, talvez interessaria mais as pessoas do que as coisas que a gente vê no mundo. E isso era muito frustrante. E é muito frustrante para um criador de conteúdo de viagem, né? Porque o que a gente quer mostrar sobre o conteúdo de viagem? Os lugares, e não uma vida dentro de um camper. E foi justamente nesse momento que a gente decidiu mudar. Só que para a gente mudar, a gente teve que se autoconhecer muito, né? E foi nesse momento que a gente teve o maior pico de visualizações em cada vídeo no YouTube. A gente já conseguiu alcançar mais de 100 mil pessoas, 100 mil visualizações em cada vídeo. Então, imagina, saber que a gente está com uma audiência muito grande, interessada em ver a nossa vida, né? Uma vida de um casal na casinha. Você tem duas opções. Ou você segue fazendo isso porque está dando certo, ou você muda correndo o risco dessas visualizações caírem. Só que nós tínhamos um problema, porque a partir do momento que a gente dedicou tanta força para o canal crescer, a gente deixou de dedicar força para outras coisas, né? Então, muitos dos nossos rendimentos, né? Muitos do nosso trabalho, estava relacionado ao trabalho de criador de conteúdo. Então, a gente estava muito preso, porque se eu deixasse de ganhar dinheiro como criador de conteúdo, eu não tinha uma outra fonte de renda. Então, a gente teve que levar nesse ritmo por muito tempo, até que a gente conseguisse desenvolver outros negócios. E aí, quando a gente conseguiu desenvolver outros negócios, que vocês já sabem, que é a agência de viagem, onde nós alugamos motorhome, os grupos de viagem, a travel conference, que a gente lançasse o nosso livro, e agora a gente tem os nossos cursos, foi nesse momento, né? Quando a gente começou a se sentir confortável com o que a gente fazia do outro lado, a gente conseguiu mudar e ser o que a gente quer ser e compartilhar o que a gente gosta de compartilhar no canal. Não que tudo que a gente fazia lá atrás era algo que a gente não gostava, não. Mas, maior parte do tempo, a gente fazia conteúdo, né, que a audiência queria ver. E a gente identificava isso da seguinte maneira. Muitas vezes eu fazia um vídeo cozinhando no carro, esse vídeo bombava. Outras vezes eu mostrava um destino, uma curiosidade muito legal, que era algo que a gente queria compartilhar com vocês, esse vídeo não tinha tanta visualização assim. Mas, ao longo do tempo, a gente foi ajustando isso, né? E a gente foi criando mais daquilo que a gente gosta de fazer. Linda, né? Olha só. Ela é bem bonita. E você sabe que a empresa que produz essas placas, ela é uma empresa americana que faz troféu para todas essas premiações famosas? É a mesma empresa, você sabia? Isso aí não deixa de ser um troféu. É um troféu. E é por isso que a gente fala que essa placa aqui significa liberdade. Porque a gente aprendeu fazendo conteúdo. Primeiro, a gente aprendeu a fazer o conteúdo, porque a gente nem sabia o que fazer. Depois, a gente descobriu que a audiência não necessariamente quer ver aquilo que eu quero fazer. E depois, a gente teve que se autoconhecer e ter coragem para seguir aquilo que a gente queria fazer. Porque muita gente queria ver a gente na casinha. E a gente falou, não, mas não é ficar só mostrando a casinha que me dá satisfação. Vamos mostrar aquilo que também, eu acredito, vai enriquecer as pessoas. E foi isso que a gente decidiu. Então, assim, tem gente que acha que é a pior coisa que poderia ter acontecido com a gente no mundo. O nosso canal ter audiência baixa. Mas, assim, você não sabe a satisfação que nós temos de colocar um vídeo. E aquele vídeo, primeiro, satisfazer o nosso critério em relação ao conteúdo de viagem. Então, a gente fica feliz que aquele conteúdo entrega o propósito nosso, que é mostrar a viagem. Segunda coisa, a felicidade de ver nos comentários poucas, mas muito boas pessoas que estão interessadas naquilo, que elas se enriquecem com aquela informação que nós passamos. Estamos muito felizes com quem está no canal hoje em dia, quem está acompanhando, que acompanha o canal porque a gente mostra conteúdo de viagem. E segunda coisa, se você tem a vontade de trabalhar com criação de conteúdo, tenha em mente que nem sempre volume significa satisfação, que significa dinheiro. Porque, muitas vezes, compensa muito mais você falar com o público menor, mas falar com o público que está interessado no assunto que você está querendo falar. Um milhão de inscritos, em algum momento, elas estiveram interessadas no assunto que nós estávamos falando. Mas, em algum momento também, esse um milhão de inscritos significou uma pressão muito grande de fazer uma coisa que a gente não queria, mas também significou a liberdade de a gente pegar e falar eu vou fazer o que eu quero fazer. Justamente por isso que nós estamos vivendo a vida que a gente vive. Porque, em algum momento lá atrás, mesmo antes de começar o canal, a gente falou eu quero viver a vida que vai me satisfazer e não ficar, tipo, presa num padrão específico. Então, representa muita coisa. E quando a Mi fala que isso significa liberdade, sim, significa. Porque nós saímos para viajar dois anos. O plano inicial era dois anos, porque esse era o tempo que a gente conseguia viver, né? Viajar o mundo, passar na estrada com o dinheiro que a gente tinha. E depois disso, o nosso plano, se tudo desse errado, era voltar para casa. Porque, graças às redes sociais, a gente conseguiu encontrar formas de monetizar. E aquele plano inicial de viajar dois anos o mundo já não existe mais. Então, hoje, o viajar é o nosso estilo de vida. Então, a gente não tem mais tempo para acabar. Por isso que realmente isso significa liberdade. Porque agora a gente tem a liberdade de viver para o resto da vida, né? Onde a gente quer, né? Passar um tempo, uma temporada em cada país, em cada cidade, viajando ou parando por um tempo em um apartamento. Então, a gente está muito feliz. E também grato, né? Por todos vocês estarem sempre aí acompanhando o nosso conteúdo. E se você quer viver com liberdade, não necessariamente criando conteúdo no YouTube, mas viver com liberdade mesmo, unindo o trabalho, a localização, não necessariamente viajando, mas vivendo aonde você quer viver, eu vou deixar um link aqui embaixo para a página onde você pode se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, aonde nós vamos compartilhar, ao longo de três dias, conteúdos sobre viver com liberdade geográfica que vão te ajudar a entender mais sobre esse estilo de vida, para você entender se isso é para você ou não. E é claro, você também vai ter acesso a uma oferta especial que eu vou fazer só para as pessoas que participarem desse grupo de WhatsApp para o meu curso de libertação geográfica, que é um curso que nós reunimos, eu e o Rômulo, a gente reuniu todos os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desses sete anos, não necessariamente conhecimentos com o YouTube, meus conhecimentos de fato, como é que você pode materializar a tua liberdade geográfica para poder viver onde você quer viver e fazer o que você quer fazer. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, porque esse vídeo sim, merece um like bem grandão. Se inscreva no canal se você não é inscrito para acompanhar conteúdo de viagem. Lembre de checar o link aqui na descrição para você participar desse grupo do WhatsApp, para você ter acesso a todo esse conteúdo de libertação geográfica. Então, nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri